Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é ele, é o seu, é eu, é o de vocês, é o nosso mestre spider do canal Hora Vaga, porque cê está com Hora Vaga. Está no canal certo? É isso aí, pela primeira vez aqui no canal, Mano Miguel gravando Pokémon Trading Card Game, batalhando diretamente comigo. Você já batalhou comigo por acaso? Não, mas cê disse primeira vez. Pela primeira vez você batalhando comigo. Fala boa, Cananinho. Vai pra merda, mano. Gente, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Trading Card Game. Desde já eu quero anunciar que o nosso inscrito da semana é o Gris. O Gris, o Gris, ele está com a foto aí de Herobrine, o cara é muito da hora. Inclusive ele também está no clã do Clash Royale. Tem outra coisinha que eu quero avisar a vocês. A partir de terça-feira nós vamos dar início ao nosso campeonato de Pokémon Trading Card Game. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, Mano. Estou preparado, Mano. É o seguinte, galerinha. Você, nós ainda temos três vagas. Essas vagas serão pré-enchidas de acordo com as pessoas que entraram em contato comigo. E só é preciso ter um deck básico. Não vai ser preciso ter um super deck. Vai ser deck básico, vai ser mais uma forma da gente apresentar o jogo e jogar entre si por algum momento. Bom, galera. E é o seguinte, vamos direto hoje para uma batalha que eu contra o Mano Miguel. O que é isso, Mano Miguel? Já foi? Já. Eu posso escolher qualquer deck? Escolha um fraco aí. Como assim um fraco aqui? Que não serve seu deck principal. Tá, gente. Vamos lá. É o seguinte. Vamos procurar um deckzinho, um deck chiolo aqui. Tá, vamos com esse aqui, ó. Deck chiolo. Vamos ver o que o Mano Miguel reserva para nós. Vou lhe matar seu filho da mãe. É, eu escutei, viu? Vou te pegar, mano. Merda, mano. Gente, vamos lá dar início a mais uma partida de Pokémon Trading Card Game, dessa vez contra o Mano Miguel. Isso é um mil, é, pô? É. Que merda, hein? Você venceu. Ah, Mano Miguel que escolhe a parada. Desculpa se você escutou, mas eu acabei de soltar um peito. Na verdade, eu estava muito apertado. Mano, caraca, ele ia ser nojento. Você colocou um deck que você editou, né, velho? Não sei. Ó, tu tá roubando, hein, mano? Eu não sei. Não vale não, hein? Mano. Vamos começar assim, galerinha. Vou puxar uma cartinha de energia. Não que eu esteja precisando, mas... Energia nunca é demais, galera. Tá louco. Energia nunca é demais. Tá bom. Vai pra merda, velho. Que chato. Gente, é o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do canal Hora Vaga. Não se preocupe. Se inscreve no canal. Sai vídeo todos os dias. E fora esse vídeo, tem mais 257 vídeos pra trás, mano. Ou seja, tem muito conteúdo pra você assistir. Várias séries. Muito da hora. Show de bola. Muito massa. Ele já trouxe o Trefus. É um pokémon bem apelão. Como é que tu sabe, mano? Né? E ele já colocou ele em campo. Vamos que vamos, velho. Vamos lá, gente. Vamos tentar vencer do mano Miguel. Bom, até agora não veio... Mano, cara, tem um burro falante ali, mano. É burro falante. Tu respeita o meu pokémon. Burro falante. Vai logo. Burro falante é você. Eu não gosto de ser burro. Mano. Eita. Você deixou de ser boiado. O Rayquaza X do mano Miguel acabou de chegar. Rayquaza X, hein, galera. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Bom, ele já evoluiu o Cambus Can dele. Ou o pintinho lá pra Cambus Can. E nós não podemos deixar ele bem dessa maneira. Porque ele já vai tentar o primeiro ataque. E já foi o primeiro ataque. Atacou com 40. Beleza. Tudo bem. Bom, e até o presente momento. Mas pode eu ficar ganhando. Eu também, velho. Tô com um probleminha aqui na barriga. De vez em quando dá um pipoco. Eu tava brincando. Mas tu não tem. Vamos lá, galera. Vamos lá derrotar o mano Miguel. Porque ele é apelão. Ele disse que eu escolhesse um deck velho fraco. Aí ele vem com o deck todo editado dele. Claro, eu vou com o deck. Tá, beleza. Eu vou te pegar na esquina, mano. Mas você mora aqui em casa. Não interessa. Cala a boca. Eu não entrego o jogo. Não entrego o jogo. É um jogo? Seu bosta. Vamos lá. Toledo Cocô. Vamos puxar mais algumas três cartinhas. Cala a boca. Vá que vem a evolução. E veio a evolução. Isso é sabe o quê? Isso é o coração das cartas. E o guiô! Cara, eu tô rouco, velho. Eu viajei. Eu viajei pra Paraíba, velho. Acabei com a minha voz de tanto gritar. Sério, foi que pra morrer quase mais do que... Olha isso que apelou. Toma isto, safadinho. Safadinho. Mano, que merda é essa? E que venha Raikwaza X. Pode vir Raikwaza X. Cala a boca, hein? Não cala, hein? Seu idiota, hein? Você que é. Mano. Cala a boca, hein? Merda, sim. Pra que ele trouxe energia de folha? Doce, mano. Com o Busquen dele, ele vai morrer. E ele vai ter que colocar um Pokémon a mais. Ah, não. Ah, não. É apelão demais o Mano Miguel, cara. Gente, o cara... É você, maledito. Mano, aí o cara tá saindo folhendo os bostinhos dele. Cala a boca, apelão. Cala a boca, apelão. Sabe por que eu tô com Raikwaza X? Toma aí, você não atacou. Ferros. Você é noob? Noob é você, mano. Então lá vem ele com Raikwaza X, galera. É o Jumet Gameplay. Vamos lá, vamos lá. Tomara que ele não tenha outra energia. Ah, mas ele tem. Ele tem outra energia. Ele vai atacar agora. Olho no lance. Pintou, bateu. Ele vai atacar. E não derrotou. O Dufa Lancer. Sofreu 20 de dano e vai levar uma cacetada. Vai levar uma cacetada. O Raikwaza X dele. Relaxa, parça. Cala a boca. Deixa ele tá prendendo o microfone. O Raikwaza X dele não vai dar pra primeira rodada. Simplesmente ele já era. Voou. Pode pegar o beco. Ele já era, já era. O Raikwaza já era. Cala a boca, cala a boca. Ah, botou um capacetezinho de pedra, né? Bom, ele derrotou o burro falante. Sofreu mais 20 de dano. Meu Deus. E já era. Mateu um pouquinho. Aí, moleque. Bom, ele disse aí, moleque. Ele deve ter pegado uma carta muito boa. Enquanto a isso, eu não posso dizer nada. Porém, agora eu vou trazer mais algumas energias pra mim. Você não pode atacar? Ah, mano, que bosta. Vai cagar rodando. Por que eu não posso atacar? Sei lá. Bom, o Pignite já está aqui. Não sei por que eu coloquei outra energia nele. Sério, eu tô me perguntando até agora o porquê. Mas, toma 20 de dano. Caraca, esse bicho não morre não, velho. Ah, mano, não acredito. Eu vou perder o Pignite, mano. Calixo. Cara, sério isso. O Sul do Dragão. Ah, velho. Olha só o que é o azar, mano. Sério, velho. Ele acabou com a minha estratégia. Tá vendo como não é bom você pensar que vai ganhar. Tá bom. Vamos colocar nosso Torko lá. Torko é um bom Pokémon, né? Um Pokémon bem legal. Eu converso com ele sempre. É um cara bem da hora. Beleza, né, mano? Então, vamos lá, galera. Vamos lá agora vencer. Eita, quer ver o lixo. Oh, sorte do caramba. O que tu fez, hein? Nada. Eita, preula! Não fiz nada e vou perder mais um Pokémon. Porque eu sou burro! Burro! Eu sou burro. Não, disso eu já sabia. Quanto é outra coisa? Eu já sabia. Só porque eu dei um Charm Devoato. Tá bom. Tô ligado em você. E agora? É pra valer. Tchu, 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 ru. Vai, parça. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Eu tô fora de concentração. Tô brincando demais. E o mano Miguel tá se achando. Vamos tirar essa bosta desse negócio aí. Que que é isso? Foi, hein? Foi. Mas você nem atacou, bicho. Como é que eu ataco? Sem um Pokémon não tem energia, não. Eu sei o Energo. Você é burro, hein? Ah, velho. Eu perdi. Essa jogada eu perdi, galera. Hadouken! Esse jogo eu perdi, hein? Infelizmente, porque ele equipou essa flor do capeta aqui. Que flor do capeta? Essa florzinha aí, que acabou comigo. Que florzinha, bicho? Aprendei a falar bicho agora. Bicha. Uma bichinha, hein? Ah, se eu tivesse como virar esse jogo, galera. Mas eu não vou ter como virar o jogo. Mano, meu raio quase é feio. Infelizmente. E o felicitamente. Ai, que droga, que droga, que droga, que droga. Parou! Parou! Oh! Oh! Não pude atacar. Que merda! Tudo por causa da florzinha. Essa droga aí, velho. Mano, Miguel, você me paga, porque eu vou vir com tudo na florzinha. Tá bom. Olha o que ele faz comigo, tá vendo? Tá vendo o que ele faz? Ele disse que ele não atacou, velho. Eu não quis, não, parça. Ai, foi. Beleza. Eita, vela da mãe! Eu vou me ferrar, mano. Porque... Beleza, beleza. Não tem pro... Olha o azar, meu irmão. Eu tô com o azar do capeta, velho. Vou que morra, hein, filha. Tá bom, vai evoluindo aí. O Ian Mega aí, ó. É, parça. Pô, meu Deus do céu, como é que pode? Eu sou o outro dragão, rodou o outro. Bom, a primeira rodada eu perdi, galera. Não é não. É sim. Não é. É. É a sua cara com a cidade. Cala a boca, mano, Miguel. Eu tô ficando estressado. Eu fico estressado. Eu sinto desmento louco. Cara, é muito ser energúmeno, viu? Gente, eu só vi com um pokémon. E esse pokémon, ele é uma bosta. E eu tô ferrado. Olha aqui. Cara, eu não sei o que fazer. Velho, como é que pode o azar estar do meu lado? Tchau. E aí E aí E aí E aí Vamos lá galera, porque a gente voltou para o jogo Só que não Estamos com um azar tremendo É algo energuminamente energúmeno que está acontecendo comigo hoje Ah, agora sim Ah, agora sim O cara nem sabe o que vai acontecer Vai velho Está carregando as cartas aqui Que bugou Bom gente, é o seguinte Não perca também o vídeo da quinta-feira Vai sair, nossa, olha o que ele trouxe Toma aí É lendário contra lendário Olha o que ele trouxe Vamos brigar agora? Chega boiola Estou brincando Cara, para de me chamar de boiola Foi mal Isso não é coisa que se diga não, mano Vai, vai, vai Terminar de jogar hoje, por favor Nossa, cara, ignorante Cara, eu queria muito esse Rayquaza X dele, mano Para que? Fazer bosta Da sua conta Meu papo que eu faço a conta Vá no lixo que você encontra Cheiro com o da meia toda Cheiro com o da meia toda Não, já disse cheiro com o da meia toda Eu vou equipar meus Pokémon Desenviar aqui, viu, filho Até pig lixo Só vai cair Pelo jeito Pig lixo Para mim não vem um Pokémon básico, velho Só vem essa bosta Zaptos aí, mano Ah, que lixo Minha moto é Que bosta Vou equipar meus três Pokémon Todinha, meus Pokémon Olha só, velho Eu tô com inveja dele Eu coloquei dois Pokémon Rayquaza X Mas eu não sei onde é que tá o outro, não Vamos ver se melhorou alguma coisa aqui Ah, vou Um Electrode Nossa, velho Opa 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 Vai logo Vamos começar finalmente a atacar, galera Finalmente vamos começar os ataques Vamos começar os ataques nessa bênção que estamos jogando Aham Bom, de todo jeito A gente ainda não está muito bem no jogo Porque existem dois poderosos Pokémon lá atrás E nós só precisamos vencer deles Lá vai evoluir o que? Lá vai evoluir o que aí Não Caramba Vocês estão ligados, né galera? Vocês estão ligados Que o mano Miguel Que o mano Miguel está simplesmente cagado Cagado é o mundo Muito bem Muito bem Nós estamos indo bem agora As coisas estão começando Olha o lixinho ali Olha o lixinho ali do Trobius A melhor Olha o lixinho ali Caralho Toma 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 Você é desse? E toma Ah, tu foi o que? Nada Nada Você é desse? Você é desse? Vai cagão Cara, eu tirei uma mão muito ruim, gente Pelo amor de Deus Aí da coroa o idiota tira o negócio Eu quero cinco cartas aqui pra tirar O cara só tira um Que bosta Não se estresse, mano Miguel Não se estresse Tá bom Não se estresse, não se estresse Tá bom Não se estresse de forma alguma Tá certo Viu? Cara chato Já começa a irritar o cara Eu não quero que você estresse Não precisa você se estressar Porque eu tô chegando na parada Bom jeito As coisas começaram a melhorar Então as coisas melhorando Com certeza vai melhorar as coisas Não, não Vai Bom, agora vamos começar com esse ataque Um ataque sem básico Para Enfeitar assim ele Lembrando que agora Eu derrotei mais um pokémon dele E veio mais uns hábitos pra mim Vocês perceberam isso E ele agora veio com o Raikwaza X dele Eu não consegui ainda vencer o Raikwaza X dele Mas vamos que vamos Deixa eu ver quanto é o 170, né? Beleza Beleza, né? 170? Hum, beleza Se eu derrotar esse Raikwaza X dele Ele tá cagado Se eu derrotar isso aqui dele Ele vai se melar de borcha Ele vai começar a cheirar Ele vai começar a cheirar O próprio reto Preste atenção no que eu tô dizendo Ele atacou com o Senzinho Beleza 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 Atacou com o Senzinho É derromba O Senzinho Ela atacou com o Senzinho, né? Eita Ele vai evoluir pra Drago Jumento Vamos lá, pessoal Não criemos pano Lá, pessoal Que falam Que lixo Que lixo É essa palavra que eu queria dizer Eu não sei mesmo porque eu curei não, mas Vamos lá, né? Vamos acertar esse ataque agora de 120 nele, galera 120 na cabecinha Ah, desculpa Foi 240 porque ele tem fraqueza Relaxa, parça Ganhar a primeira Bom, nós vamos chamar agora o Exórdia para obliterar O quê? Nada Você não sabe o que é isso? Você não teve infância? A minha infância foi Massa Tava desculpa Minha infância Ela sempre foi massa Não faz isso comigo, cara É sério, parça Não faz isso comigo Parça Não faz isso comigo, parça Não faz isso comigo, cara Vamos lá, galerinha Porque ele veio com... Olha, ele nunca mais deu facilidade para ninguém Porque a gente facilita para os caras E os caras vêm tirar onda com a gente Né? Então não vamos mais jogar com facilidades Vamos lá Vamos com tudo agora, gente Vamos acabar Essa historinha Não quero mais saber Beleza Vamos agora receber um ataquezinho do Trafus Só 50? Tranquilo, tranquilo Eu tenho fraqueza, né? Seu bosta Eu não tenho, não Bom, vamos colocar agora o nosso Cengas Khan X Deixa eu mostrar para vocês como ele é lindo Lindo, né? Vamos colocar agora o nosso Dragon Knight Nossa, por que isso? Vamos colocar agora uma energia Olha, eu só gosto de vencer desses otários assim Porque eu provo para eles Que eles não são nada mais, nada menos Do que poeiras dos meus pés Principalmente o Mano Miguel Olha, o Mano Miguel, cara Eu tenho um abuso de perder para ele Porque quando eu perco para ele Ele chia comigo, tá entendendo? Então eu fico muito triste Eu fico triste quando eu fico triste Eu choro Que merda é essa? Bom, eu dei de brinde para ele Essas duas vitórias que ele vai ter agora Beleza Foi um presente meu Né? Que ele lhe abençoe O criador do jogo lhe abençoe, viu? Porque a próxima rodada você voa, papai Viu? Viu Você vai voar, viu? Eu não quero voar Não, mas você vai ter que voar Porque o meu Dragon Knight vai te mostrar do que ele é capaz Eu vou te mostrar do que ele é capaz Eu quero dar um ataquezinho Simplesmente no mínimo aí de 170 Um ataque de 170 Bom, ele traz um ataque de 90, né? Vamos ver se nós conseguimos vencer Ele agora com um ataque Muito bom Bom, eu não quero mais nem fazer nada Eu vou só atacar ele agora Com um impacto pesado Dragon Knight Onde ele vai Bom, parece que acabou a batalha de hoje Bom, gente, então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje Onde eu trouxe aí mais uma vez Algumas batalhas usando alguns outros decks Mostrando também o deck do Mano Miguel Dois decks Não, foi o mesmo deck que você usou, Mano Miguel? Mesmo deck que ele usou Então, gente, vai Se inscreve no nosso canal Não esqueça também Se você joga Pokémon TCG Me adiciona Mestre Spider Tudo minúsculo Você vai me adicionar como amigo E eu vou lhe dizer Vai ser A gravação vai ser no domingo Ou na segunda-feira Me adiciona no Skype Mestre Spider Com M maiúsculo S maiúsculo Separado, né? Mestre Espaço Spider M e S maiúsculo Me adiciona no Skype Pra gente entrar em contato E marcar o dia da gravação Porque vamos fazer um grande campeonato aí E se o negócio der certo, mano Vai ter campeonato todo Todo, todo De 3 em 3 meses Tem campeonato no nosso canal Beleza? Então é isso aí, pessoal Você despede Mano Miguel Então é isso, galera Deixe seu like no vídeo Se inscreve É nóis Valeu e fui Valeu, pessoal Até a próxima Fui Se inscreve Deixa like Tchau E pay Fui Fui Fui